Porque a vitória, aliás, André Salles, eu esqueci de te mandar aí, deveria ter mandado um trecho da entrevista coletiva do Gilson Kleiner, elogiando o Pessolano, falando onde e o que o Pessolano fez, de onde mexeu para conseguir vencer a Chapecoense, elogiando as mudanças, o Gilson Kleiner, eu vou tentar ver se eu mando isso agora? Não, eu vou te mandar isso agora, quer ver? Quer ver? As coisas a gente resolve, é assim, tem que ser com programa ao vivo, é no pique. Guilherme, por gentileza, estou ao vivo, esse áudio está indo para o estado todo, manda para o André Salles, por favor, o vídeo do Gilson Kleiner, a gente quer rodar aqui na televisão, parceria, tem que ter parceria, senão nós estamos lascados, quebra esse galho aí para o seu pai, muito obrigado. Então é o seguinte, é maravilhoso o Gilson Kleiner reconhecendo, sabe por quê? Porque quando o cara perde um jogo desse, a maioria se escora em arbitragem, estado do gramado, blá blá blá, aí Gilson Kleiner falou, não, ele foi melhor do que eu, ele assistiu e entendeu bem a minha forma de jogar, ele corrigiu os problemas que ele teve no jogo contra o Londrina e ele veio com uma postura diferente, três zagueiros, mais difícil de entrar, o Cruzeiro correu para trás de uma forma mais organizada, e aí? Se isso sai da boca do Josias, sabe o que eles vão falar? Ah, olha lá, passador de pano, fazendo onda para o Pesolano, porque ele não pode reconhecer não, cara. O Cruzeiro precisa abrir 18 pontos do primeiro para o segundo, ele em primeiro para o segundo, para você chegar aqui, ter o direito a elogiar o trabalho do Pesolano. Você observar a mínima condição de organização do time, a mínima condição de organização, chegar aqui, ter um comentário, ah, Josias passando pano. É exatamente isso, né, não tem a capacidade de reconhecer o trabalho do treinador, né, e a gente fica muito indignado quando acontece isso, porque a gente está vendo o trabalho do Pesolano desde o Campeonato Mineiro. É um time organizado e quando começou essa questão dos três zagueiros, muitos começaram a questionar, ah, mas por que ele está fazendo isso, deixando o time mais, talvez mais defensivo e tal. Não, o Pesolano já fazia isso desde o México, ele já mexia no time dessa forma, colocava um zagueiro saindo mais, passando do meio campo, para fazer essa possibilidade de ligação, de fazer uma tentativa de quebrar as linhas e é um treinador muito inteligente nesse aspecto de mudar o time e de encontrar alternativas dentro das limitações que o Cruzeiro possui. Então, o Pesolano, como a gente já vinha dizendo, inclusive ontem também, o Cruzeiro precisa ficar atento, porque o mercado com certeza vai crescer o olho em cima do Pesolano, um treinador que tem ideias novas, que pratica o futebol, que o pessoal fala que é aquele futebol moderno, né, que coloca o time para cima de forma intensa. E só mandando um abraço aqui para o Samuel Venâncio, que está nos acompanhando. Ele está vendo a gente? Está vendo a gente. O Samuel Venâncio, cadê o Samuel Venâncio? Fecha em mim aqui, Guto. Samuel, você vem trabalhar aqui na Band comigo? Você vê, é o Fico. Que intimado, hein? Que intimado aí para o Samuel. Mentira, não defende de mim não, Samuel. Não defende de mim. É porque ele só falou comigo que o Aloysio está no BID já desde o dia 19. Então, ele já está liberado para jogar. Então, se ele conseguiu a documentação... Samuel está dando informação do América agora? É, Samuel, agora está tudo aí agora, né? Está ampliando os horizontes. Acho que ele já está de olho já em fazer... Estou sabendo umas coisas do Samuel aí que eu não posso falar. Estou doido para falar. Mas ele está dando informação do América também. Está ligado na gente. Então, um abraço para o Samuel também. É mesmo? Você está sabendo de alguma coisa também. Eu vou manter aqui. Eu vou manter aqui. Ai, cara, que coisa. Converso com ele todo dia, hein? É. Todo dia. Fico lá enchendo o saco dele lá e tal. Samuel é parceria, parceria. Muito bem. O Galante, mas eu achei interessante, e voltando a essa questão do Gilson Kleiner. Vamos rodar daqui a pouco o vídeo está chegando aí. Eu achei legal, cara, porque é isso mesmo. Muitos treinadores... E o Gilson Kleiner, além de um baita treinador, é um cara que, pô... Um baita cara que todo mundo gosta, no meio e tal. Ele reconheceu, cara. E não tem problema nenhum nisso, não. A possibilidade do trabalho dele é muito bem feito na Chapecoense, que passa por uma crise financeira. Obviamente que longe de ser como a do Cruzeiro, até porque... Mas, proporcionalmente, para um clube do tamanho da Chapecoense, por má gestão, porque roubaram muito lá, segundo a imprensa local também, né? Ele passa por dificuldades lá, mas faz um bom trabalho. E o Cruzeiro pegou um time que estava no G4, foi lá e meteu 2 a 0, cara. E não é fácil ganhar da Chapecoense lá, dependendo do momento e tudo. Eu já trabalhei em jogo do Atlético lá. É um estádio bem acanhado, né? A temperatura também é algo que complica. E estava chovendo, quer dizer, prejudica também a parte técnica. Mas houve ali, né? A gente já viu uma postura diferente do time do Cruzeiro, que ela vem acontecendo, né? A gente tem que lembrar que o trabalho do Pesolano é um trabalho que ele estava tendo que fazer uma reconstrução, ou melhor, uma construção do time, né? E sem ter, como a gente fala no calendário, muito tempo de você ficar treinando, né? E uma responsabilidade tremenda, né? Porque é uma pressão muito grande, você vê. Agora estamos falando aí do jogo contra o Grêmio no final de semana, como já sendo a decisão da Série B, porque é o grande jogo que pode definir a liderança e tudo mais. Olha a pressão que existe em cima de um jogo dentro de casa. E eu acho que ele teve muitos méritos nessa vitória. A gente vê jogar com os três zagueiros, você teve uma estabilidade melhor, você vê o time propondo mais jogo, por mais que muita gente ache que três zagueiros é uma retranca, mas ele dá liberdade para os laterais saírem, para o time ter uma fluidez maior. E, cara, você vê o Edu fazendo o que ele faz, que muitas vezes ele não só faz gol, como está fazendo muitos gols, e para mim é um grande jogador, mas a participação dele fora disso, ajudando o time, ajudando quem está vindo de trás, tudo, isso tudo é dedo, treinador. E como é que você não fala isso se você não dá os méritos para o cara? Ô, Josias, seria na sua opinião, aliás, antes de perguntar, de fazer a pergunta que eu quero, que eu formulei aqui, deixa eu te perguntar uma coisa antes. Qual que seria, você manteria o trio de zaga? Está funcionando e tal, você manteria. E se você mantém, qual seria o seu trio de zagueiros? Bom, eu acredito que o Cruzeiro pode jogar sem esse trio de zagueiros. Eu acho que o problema do Cruzeiro talvez seria o meio campo ali, encontrar esse meio campista, mas agora a gente já tem informação que o Canezinho está voltando, né? O Canezinho já foi, já está treinando aí também, acho que é um jogador importante para isso, porque o Cruzeiro, dentro da construção tática hoje, talvez não tenha esse armador que realmente poderia ligar esse jogo, ao invés de trabalhar mais com os alas. Então, talvez para mim, liberar os alas, eu manteria uma dupla de zaga, pelo menos para mim ainda, mas eu acho que ele deu uma estabilidade maior também com isso. Mas para mim, eu acredito ainda que o Cruzeiro pode jogar apenas com dois zagueiros, e aí sim que entra aquela questão, porque o Brock está ficando um pouco mais ali, com outras funções dentro desse esquema, mas para mim, eu jogaria ainda com o Zé Ivaldo e com o Oliveira. Então, você não acha que vale a pena? Não, não, nesse momento eu acho que o Cruzeiro deveria buscar mais esse esquema com dois zagueiros aí, só e manter mais um homem de meio campo e tentar liberar essa criação do Cruzeiro, porque eu acho que o Cruzeiro, às vezes, cria, mas falta uma qualidade, talvez uma cabeça pensante, talvez investir mais no Canezinho, que está até passando aí na nossa tela aí, acredito que o Canezinho pode ser esse homem para ajudar esse meio campo do Cruzeiro nesse momento. O André, o André vai mostrar, já chegou o Gilson Kleiner, daqui a pouco nós vamos mostrar. O que você falou aí, André? Repete para mim aqui, por favor. Ah, tá, o André está perguntando sobre a ausência do Leonardo Paes. É, com o Leonardo Paes fora, né, que ele se sentiu incômodo no jogo contra a Chapecoense, acredito que a oportunidade é do Giovani, né, é o momento do garoto, acho que o garoto deve entrar, tem aquela questão também aí, né, dessa vitalidade que ele trouxe para o time e aquilo que a gente disse sobre dar sequência para os jogadores. Então, aproveitar esse momento do menino e colocá-lo para jogar. É uma partida difícil? É, contra o Grêmio, é o líder da Série B também, é o adversário mais importante que o Cruzeiro vai encontrar nesse caminho, mas eu colocaria o Giovani para jogar, acho que ele tem essa possibilidade de entrar. Eu acho que esse é um aspecto que eu entraria com três a guia. Contra o Grêmio? Contra o Grêmio. Porque é o seguinte, ontem meu irmão Léo Gomis estava dizendo exatamente sobre isso, do risco que é o Cruzeiro atacar, principalmente com muita gente, o Grêmio. E o Gomis chamava atenção para uma transição muito rápida e muito bem executada, por jogadores velozes e muito fortes, e que o Cruzeiro poderia ter problemas caso não deixasse um pouco também a bola com o Grêmio. E a responsabilidade de um menino desse, de entrar na lateral, você ter no três a guia, você tem ali um resguardo por trás dele, que pode fazer essa cobertura, ele tem uma tranquilidade, os volantes também. Eu imagino que, ah, mas o Cruzeiro está jogando em casa? Mas é porque eu acho que tem que ter uma cautela, tem que ter um respeito, é um jogo chave para o Cruzeiro. Se o Cruzeiro ganha do Grêmio, ele pega uma moral, Everton, que é impressionante. Mas o Pessoalano não tem isso muito de garoto não, né? Porque contra o Atlético, por exemplo, ele já colocou Vitor Roque, Daniel Júnior. Tudo bem, mas eu imagino assim, contra o Atlético era mais um experimento, porque é campeonato mineiro, né, cara? Agora, contra o Grêmio, valendo os três pontos do jeito que está, eu não sei, eu acho que eu, no lugar dele, eu seria mais cauteloso, montaria os três zagueiros ali, já que eu vou ter um jogador mais inexperiente, vamos dizer assim, na lateral, para não ter uma carga muito em cima dele, sabe? Primeiro eu vou pensar na defesa, cara. Vamos defender aqui, porque o Grêmio é um time que a gente sabe como é o jogo do Grêmio. E eu também atuaria com três zagueiros contra o Grêmio. Cautela. E aí exploraria lá na frente o Edu, colocava um pessoal de velocidade. Quem que é o seu trio de ataque? Ou a sua dupla, dependendo da formação? Não, o meu vai no trio mesmo. Acredito que o Cruzeiro hoje tem que jogar com o Jajá, com o Daniel Júnior e com o Edu. Eu acho que o Luvanor é o bom jogador para entrar, talvez, na segunda etapa. Eu acho que o Daniel Júnior tem que dar mais essa... Ele tem uma criatividade maior e é um jogador que, para mim, tem uma possibilidade de crescimento maior neste momento. E o Jajá é muito driblador, acho que é um jogador de velocidade que pode emplacar mais. E o Luvanor, eu acho que ele vai entrar no segundo tempo, vai dar certo. O Canezinho voltou a treinar, daqui a pouco a gente fala disso, porque agora o vídeo chegou aqui. A gente faz é na hora, é no pique. O Guilhermão já mandou o vídeo. Olha o Gilson Kleiner, que bacana esse trecho da entrevista do Gilson Kleiner. Veja aí. O Cruzeiro não vinha jogando com essa estrutura de jogo com três zagueiros. Eu entendo que ele ficou consistente contra o Londrina, mesmo não fazendo um grande jogo contra o Londrina. Mas já deu para ver que ele começou a tomar contra-ataque, a transição defensiva dele não ficou tão exposta como ficava. E ele melhorou com os três zagueiros, ficou mais consistente. E aí existe uma situação também, como que é três zagueiros. Tanto o Brock quanto o Zé Ivaldo, o Zé Ivaldo no Atlético Paranaense, ele era lateral também. Então ele ganhava muito campo, ele trazia nossas linhas para trás. Aí tem o Willian Oliveira e o Neto Moura, que tem um controle de jogo e tem uma visão e entendimento para isso. Ele coloca muito atletas na última linha. Então a hora que nós tentávamos balançar para pressionar, e hoje nós não conseguimos ser tão agressivo, essa bola entrava pelo lado e tanto é que eles tiveram inúmeras finalizações. Então é isso que eu estou dizendo, a gente precisa reconhecer quando o adversário melhora. Então isso é mérito do trabalho do treinador, que fez um trabalho muito bom. E outra situação que estudaram também a Chapecoense. Também conseguiram neutralizar aquilo que a gente vinha fazendo. Então é importante saber que a gente não pode estar engessado em uma situação. Que bacana isso aí, né, cara? Cimento do trabalho. E ele explicou taticamente. É o que falta a muitos treinadores. A gente vê coletivas que os treinadores tentam tirar o mérito do adversário, colocam situações extra-campo. Mas o Gilson Clemour não, ele foi exatamente naquilo que o Cruzeiro trabalhou para conseguir vencer o time dele. Então, parabéns para o Gilson Clemour. É muito legal, né? Porque você vê ele falando, inclusive, o nome dos jogadores, como fez. Parece até que se você não ver a imagem, que é o técnico do Cruzeiro falando como o Cruzeiro estava montado. Ele entendeu o que o adversário fez. Então, cara, isso eu acho que é uma prova até para que muita gente fala que os treinadores, principalmente o Gilson Clemour, que já não é dessa nova geração. Ah, esses treinadores não são estudiosos. Eles estão parados no tempo. Olha aí a aula que ele deu. Ele viu a concepção de onde ele foi surpreendido pelo adversário. É muito legal isso. É impressionante, né? Porque hoje, muita gente não avalia só o que acontece em campo, não. Porque como você não vê treino, ninguém vê treinos normalmente, então você fica exposto a uma avaliação de jogo. E aí, se o time implaca uma sequência ruim de jogos, aí você já começa a questionar o trabalho do treinador. E se o treinador não tem uma boa retórica, aí você começa a questionar também. Já não te passa tanta segurança na forma que fala, que explica, o que não é um problema, por exemplo, do Pessoalano. Não é mesmo. Porque ele fala muito bem, ele é claro. Tem uma coisa que me chama a atenção, talvez, porque os resultados estão acontecendo, mas em coletivas onde ele perdeu o jogo, ele foi tranquilo com todas as perguntas que foram feitas, inclusive as perguntas que por vezes incomodam. Ele manteve a serenidade, ele explicou e tal. Me parece ser muito equilibrado. Ele tem uma boa retórica e ele faz um bom trabalho. Mas os treinadores, Galante, que você estava dizendo aí, tem treinadores que são criticados, por vezes eles têm boas ideias, mas eles não têm uma boa retórica. E aí, até isso, a turma tem fiscal até de entrevista coletiva agora. E você lembrou uma coisa, eu participei lá da coletiva do Pessoalano depois do Atlético, quando ele perdeu o título, e ele expôs, inclusive, isso, é saber aonde também você tem as suas limitações. Ele disse ao Atlético, é o time melhor hoje, se posicionou assim, 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 eu tentei isso, entendeu? Mas eles têm o Hulk, que é um jogador. Aí colocaram a culpa do gol e ele falou, o cara é diferenciado. Quer dizer, é legal você ter um treinador que ele tenha uma visão e que ele também não se esconde de outras situações para arrumar uma desculpa, talvez, de não ter feito um trabalho legal, não ter tido um resultado bacana. É muito bom a gente ver esse esclarecimento. Eu acho que o torcedor fica mais tranquilo, porque ele sabe que tem um cara ali que tem entendimento, inclusive na hora da derrota, de enxergar para que no próximo jogo ele possa mudar. Porque não dá para você ganhar todos os jogos, você não pode tirar o mérito do adversário. Você está jogando contra outro time que te estuda hoje também, né? Futebol hoje todo mundo vê, cara, todos os jogos. Hoje o Atlético é o time a ser batido, hoje o Cruzeiro é um time na Série B, como o Grêmio, que chama a atenção, todo mundo sabe como joga, então é legal a gente ver isso. É, e aí esse reconhecimento do adversário, e hoje eu falei isso de manhã lá na Rádio 98. Isso que o Gerson Kleiner disse, se sai da boca de alguém aqui, ou em alguma rádio, ou em algum outro meio de comunicação, as pessoas consideram que é meio que uma... Passada. É, uma passadinha de pano. Quando na prática, não é. Então, por exemplo, ano passado, pegando agora, embora a gente esteja falando do Cruzeiro, mas só pegando uma carona, em jogos em que o Jair Ventura enfrentou o Atlético e não perdeu ano passado para o Atlético. Tenho quase certeza que ele não perdeu. Foram dois jogos, e eu acho que ele não perdeu nenhum dos dois. Tenho quase certeza. Aí agora foi lá de novo contra o Goiás, Jair Ventura lá, não perdeu para o Jair Ventura de novo. Cara, ele arma um esquema, mesmo tendo jogadores mais limitados, e ele intercepta todas as possibilidades. Defender ser bem também é um critério, também é um sistema que você adota, merece respeito. Aí você quer que o Atlético saia goleando todos os adversários, deitando em cima de todos os adversários, porque naturalmente você tem muita qualidade técnica. Mas e do outro lado? O Independiente de Alvalho deu um calor desgraçado no Atlético no segundo tempo lá. Mas surpreendeu quem, exatamente? Porque quem sabe como eles atuam lá, imaginou. Com o Tolima, a mesma coisa. O Tolima não vai criar duas, três chances em noventa e tantos minutos de jogo? Impossível imaginar que não. Aí a mesma coisa vale para o Cruzeiro. O Cruzeiro não tem um elenco muito qualificado, o elenco tem suas limitações, o Pesolano vem falando isso. Em uma entrevista que o Edu não concedeu semana passada, ele falou sobre isso, de um elenco que não tem nenhuma grande estrela. E aí como é que o Pesolano faz para compensar essa ausência de qualidade? Intensidade, marcando o bem.